Não é uma micareta nem um riveiô, é a alegria dos católicos de Maragogi em poder celebrar mais uma edição do Maragofé. A emoção e a alegria se alternam por aqui e, aos poucos, uma onda azul toma conta da praça de eventos da cidade. Este ano, o Maragofé vai ser celebrado com uma grande ação de graças, pelo retorno do seu formato tradicional. O Maragofé 2023 não vai contar com as restrições dos últimos dois anos devido à pandemia da Covid-19. O evento volta a ter quatro dias, com tradicional arrastão pela orla aqui do município, além de evangelização, adoração, muito louvor, o rap e role e uma vasta programação musical com nomes já conhecidos aqui entre os católicos. Para mim é uma alegria vir aqui, é a primeira vez, em Maragogi. Já ouvi falar muito daqui, dessa terra, mas eu não tinha feito a experiência. Então, cheguei aqui, fui muito acolhido, graças a Deus, muito bem acolhido, né? E o Padre Júnior, um espetáculo de padre, né? De acolhimento. Isso tudo nos motiva a nossa missão. E ainda mais uma missão como esta, que é uma missão que é a minha cara também. Uma missão com a cara da igreja, com a cara da renovação carismática. Então, é um evento que eu tenho certeza de que faz bem a muita gente. E como foi feita a promessa, né? De um avivamento, de novas todas as coisas. Eu não duvido daquilo que o Senhor, ele começou a fazer hoje nessa Santa Missa e vai continuar fazendo até no domingo. Bendito seja Deus, que alegria poder fazer parte do Maragogi Fé. Que é vento belo, que é vento poderoso. Ver um povo, todo adorando Jesus. Deus abençoe o Padre Júnior, Deus abençoe a todos os patrocinadores, todos que apoiaram. Eu vou poder testemunhar aos quatro cantos do mundo. Eu vi em Maragogi, Alagoas, um povo de Deus. Um povo que adora, um povo que ama Jesus Cristo. E depois de dois anos sem poder reunir, em virtude da pandemia. Quando Deus abriu as portas, ele abriu as comportas do céu. Porque tem sido noite de bênção, noite de unção e noite de poder. Então, que alegria poder fazer parte desse evento maravilhoso. Que alegria poder fazer parte dessa história e poder testemunhar. Um mar de Deus, um povo que adora Jesus. Que Deus abençoe, que a Virgem proteja e que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais. E que venham outros e outros Maragogi Fé. Deus abençoe. E estar presente nesse retorno e poder ver o sorriso das pessoas, o olhar das pessoas. Isso me alegra de tal maneira que me dá um gás para não parar e continuar. E é isso que nós precisamos ter. É valorizar cada vez mais o sorriso. Valorizar cada vez mais o olhar. Valorizar mais ainda o abraço. E primeiro valorizar muito mais o abraço de Deus, que nos abraça e nos faz amar os outros. Com muito mais do que nós amávamos, muito mais do que nós valorizávamos. É isso que Deus deseja que nós vivenciamos, vivenciemos nesse tempo de retorno. Amar mais do que nós amamos ontem. Sorrir mais. Valorizar mais ainda a vida. A experiência do Maragogi Fé mostra para a gente uma possibilidade muito feliz, nesse tempo que se chama hoje, de lidar com a evangelização de massa, evangelização de povo, de multidão. E que a gente pode fazer com que seja uma experiência privilegiada de, de fato, tocar a fé. Porque de tempos em vez, nós precisamos permitir que o nosso povo possa expressar a sua fé, a sua religiosidade, através desses eventos, vamos chamar assim, dessas experiências de evangelização com multidão. Os fiéis também não escondem a alegria de poder ver viciar esta edição tão especial do Maragogi Fé. Uma evangelização que sai de dentro da igreja para o público, atingindo todas as idades e classes. Turistas, paroquianos, pessoas afastadas. De todas as formas, a evangelização entra em portas e ruas. Por isso, nós temos orgulho de dizer que a nossa igreja é rica em catequese, de todos os tipos, jovens, adultos, famílias. E isso é que deve ser o ponto de todas as igrejas. E eu estou muito feliz. Cada pregação que está acontecendo, estou assistindo, participando em sintonia. E pedindo a Deus sempre por todos, né? Para o Maragogi Fé, que Deus continue abençoando o Padre Júnior, que ele é um sacerdote que nos incentiva muito, né? Nos dá muita força no dia a dia. É uma pessoa especial para mim. O Padre Júnior e os que estão participando, né? Todos. Principalmente hoje, que aqui é a minha primeira vez. O catamarã da fé, né? Aí eu estou feliz. E Deus tem um propósito para a minha vida hoje. Eu tenho certeza que ele fez eu vir de lá, de Costa Dourada, com muito sacrifício. Estou aqui. Não sei nem como eu vou voltar. Deus vai me dar um ar, né? Mas eu estou feliz. Porque de fato, né? Todos nós enfrentamos uma dificuldade, né? Grande. Tanto nas celebrações, como nos encontros, mas no Maragogi Fé, né? Dessa forma híbrida, como aconteceu online. Não poder estar presencial. E hoje poder estar aqui vendo a gente, né? Aglomerando nessa aglomeração santa. É uma graça de Deus. E se confirma o tema desse encontro desse ano, né? Eis que eu faço nova todas as coisas. Então, nesses dois anos que não obtivemos estarmos juntos, aglomerados. Nesse novo ano que estamos vivendo hoje, já podendo estar juntos, estarmos aqui. Se confirma o tema deste ano. Eis que eu faço nova todas as coisas. E aqui eu deixo um recado para você, aproveitando. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus tocar no teu coração, porque vai valer a pena viver o novo de Deus. Para o Paroco de Maragogi, esse é um momento de muita alegria para os fiéis da cidade. E um grande momento de alivamento da fé para todos que participam do evento. De fato, durante os quatro dias do evento, nós podemos dizer agora, chegando ao final, que conseguimos o objetivo. O objetivo do Maragogi Fé é evangelizar. Fazer que cada um dos participantes tenha uma graça de experimentar o amor de Deus. E a gente termina feliz, a gente termina dando graças a Deus, porque retornamos, retornamos dando continuidade à nossa missão aqui em Maragogi. Para voltar, o barco está em alto mar, não dá. Mais pra voltar, o barco está em alto mar, não dá. Mais pra negar...